E aí galera, as abelhas que eu comprei Aqui tem alimentador foi porque eu já ajeitei Aí tem uma Ela disse que passou veneno Cigarrinho, mas não tem abelha morrendo não Ali tem outra São minhas essas aqui Tem que carregar Estão trabalhando devagarzinho Aqui tem outra até descoberta Tá aí Tá trabalhando aí Aí Aqui tem uma Uma abelha Limão, que pegou essa daqui Aqui era a casa de mel do cara Olha só pra você ver Casa de mel E aqui As abelhas Que eu vou levar Também Aqui tem uma jataizinha Vocês sabem, eu tenho que tomar cuidado aqui Porque aqui tem uma cascavel louca Olha aí Que tal o jeito Desse homem fazer Olha lá, tem o Azul do Sul Boca de renda É assim que era feito antigamente aqui Galera Vou colocar um roupão ali Com o meu fumegador Começar a trabalhar Torcer pra chover Que fica mais fácil Até mais Gente Gente Tá lá Tá lá Tchau 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 Obrigado.